Olá, Doutor de Paula aqui, tudo bem? Dica rápida para você de memorização. Como memorizar nomes de órgãos? Muitas pessoas já me perguntaram, Doutor, como que a gente faz para memorizar aqueles nomes complexos, difíceis de memorizar, seja você que está estudando medicina, enfermagem, ou simplesmente porque você quer aprender um nome desses órgãos aí complexos que a gente tem no nosso corpo? Dá uma olhada nesse vídeo que vai ser muito útil para você. Veja só, o que é pleura e como memorizar? Pleura é a membrana que recobre o pulmão. Possui os folhetos visceral e parietal. Veja, dois nomes complexos aqui, visceral e parietal. Vamos lá, como memorizar? Você pode imaginar uma pera no lugar do pulmão e você vai lembrar de pleura, porque a palavra pleura em si é abstrata, não existe familiarizado na sua memória de longo prazo. Então, imagine uma pera no lugar do pulmão e você vai lembrar de pleura, ok? Agora, veja, existem dois tipos de cobertura, dois tipos de membrana. Existe a cobertura interior e a cobertura exterior. Na cobertura interior, nessa membrana interior, nós temos a pleura visceral. Visceral, você pode imaginar aí por dentro da pera, igual você está vendo aí na imagem. E traga agora na sua mente a primeira ideia, a palavra que te faça lembrar da palavra visceral, porque visceral também é uma palavra complexa, abstrata, não existe familiarizado na sua memória de longo prazo. Então, visceral pode ser viral, pode ser um vírus. Então, imagine milhares de vírus aí por dentro da pera, como você está vendo aí na imagem. E viral vai fazer você lembrar da palavra visceral. Portanto, uma pera viral vai fazer você se lembrar de pleura visceral. Então, repita, pera viral vai fazer você lembrar de pleura visceral. Agora temos a cobertura exterior, ou seja, por fora, a membrana que recobre por fora o pulmão. Chama-se pleura parietal. Parietal, também um nome complexo, também um nome muito abstrato. O que te faz lembrar da palavra parietal? O quê? Pode ser, por exemplo, parente. Você pode imaginar um parente, a foto de um parente seu ali na cobertura dessa pera, e você vai lembrar de parente, vai lembrar de parietal. Ou, por exemplo, parietal pode ser oriental. Imagine um rosto oriental por cima da pera, nessa camada exterior, um rosto oriental. E oriental vai fazer você lembrar de parietal. Portanto, pera oriental, a palavra, vai fazer você lembrar de pleura parietal. Repita, pera oriental vai fazer você lembrar de pleura parietal. Certo? Não tente se lembrar dessas palavras por conta própria, sem usar nenhum tipo de associação, porque daqui 5, 10 minutos você já vai ter esquecido. Use algo que já existe na sua memória de longo prazo. Associe, quanto mais absurda for a associação, mais vai ficar fixado na sua memória. Ok? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe meus treinamentos aqui na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!